Boa noite comunidade bráutica do Brasil, mais uma vez estamos aqui juntos, hoje falando sobre um tema super importante, sobre marketing esportivo e o esporte da vela. Fica a dica aí para vocês que estão entrando agora pela primeira vez, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube da CB Vela, e deixe o seu like se você gostar do vídeo, compartilhe, tem um botãozinho compartilhar vídeo, já compartilhe todas as suas mídias sociais, também a CB Vela no Instagram e no Facebook, a sua participação é super importante e a sua opinião também. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar agora um pouco só do currículo, o currículo é muito extenso desses dois palestrantes na noite de hoje. Hugo Mosca, doutorado em gestão do esporte e diretor de iniciativa da CB Vela e o Hugo Couto, comunicação e marketing da CB Vela. O currículo dele, só do currículo, já passaria a noite inteira falando, então, sem mais delongas, faço a palavra aí para uma apresentação mais específica. Hugo Mosca, palavra com você, mas calma, antes o presidente da CB Vela está aqui com a gente também, o presidente Marco Aurélio de Sarribeiro. Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite, Samuel. Parabéns aí para mais um evento da Academia CB Vela. Você vem conduzindo aí com tanto brilho. Agradecer a presença do Hugo Mosca e do Hugo Couto, dois profissionais, apesar de idades diferentes, mas dois já bastante experientes e ajudando muito a CB Vela na parte administrativa de marketing esportivo, e que vão poder trocar uma ideia aí com todo mundo durante a noite sobre oportunidades na área de marketing esportivo e como a gente pode transformar a nossa vela, essa atividade sensacional, no produto que ela merece ser. Então, acho que é uma discussão muito interessante. Uma pena que eu não vou poder estar com a câmera ligada e presente que eu estou no aeroporto, eu vou embarcar daqui a pouco no avião, mas fico muito feliz, agradecer bastante a disponibilidade de ambos por poder estar aqui com a gente, trocar essa ideia com a comunidade, tá? Então, desejo vocês uma excelente palestra e parabéns mais uma vez por estarem aqui. Muito obrigado, presidente. Boa viagem aí, bons ventos. Lembrando também que essa palestra é interativa, além de ficar gravada no canal do YouTube da CB Vela, que temos diversas palestras sobre os mais diversos temas, também vai ser interativa pelo chat. Você pode escrever sua dúvida, sua pergunta, sua questão, que aqui os nossos zugos vão responder para vocês. Então, palavra com você, Hugo Mosca. Ô, Samuca, primeiro, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer muito o convite. Você tem conduzido a nossa Academia CB Vela aí com maestria, né? É um projeto que a gente elaborou lá desde o final do ano passado, agora conseguimos nessa pandemia aí fazer do limão a limonada. E é um prazer poder estar aqui discutindo coisas interessantes, importantes, que ajudem o nosso esporte, a vela, e não só a vela, como outros esportes também, o marketing esportivo, a gente vai conversar. É uma coisa bastante ampla, é um mercado bilionário, bilionário. A gente vai ver que ele hoje está em torno de meio trilhão de dólares. E tem mais muita coisa para falar. E é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o meu xará, o Guinho, o Hugo Couto. Se apresenta aí, o Guinho, para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, também parabenizar aí a atuação do Samuel. E agradecer ao Marco Aurélio por mim no aeroporto prestigiar esse momento. Eu estou na CBV há algum tempo, assumi a Departamento de Marketing e Comunicação em 2017. Em 2019 também assumi o desafio de trabalhar nessa área no futebol, onde eu atuo no programa de sócio-torcedor do Botafogo. Então é muito bom, tem muita experiência aqui, muitos casos também. A ideia é falar sobre marketing esportivo em geral, mas sempre focando e dando uma pontuada para a vela, que é o nosso esporte. É, a gente vai passar aqui, pessoal. Eu sou professor do IBMEC também, eu estou fazendo doutorado na PUC em gestão do esporte, fiz sanduíche, doutorado de sanduíche ano passado, fiquei o segundo semestre lá em Washington, na George Washington University, falando sobre gestão do esporte. Então tem muita coisa para falar, uma pena que... Uma pena não, mas teremos outros tempos, outras oportunidades. De uma hora, uma hora e meia, acho que dá para a gente discutir bastante. A experiência do Guinho também é muito interessante. O Guinho é um cara de ponta, mídia social. Ele é o responsável pelas mídias sociais da CB Vela. Lá no Botafogo também atua muito nessa área. Já participou de vários eventos de Vela, Copa Brasil, Vela Jovem. Então vamos lá, vamos passar uma apresentaçãozinha aí que vai conduzindo a gente. E, pessoal, se quiserem fazer perguntas, o chat está aí. Nosso Samuel vai aglutinando as perguntas e, quando der tempo, a gente vai respondendo. Isso aqui é um bate-papo, não é nada muito formal. Está bom? Boa, perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e ir lá para o começo. Todo mundo vendo a tela aí? Positivo. Muito bem. Perfeito. Então, pessoal, uma agenda tem quatro pontos aqui rápidos. Eu vou falar de conceitos bem rápidos de marketing, que são importantes para a gente entender o marketing esportivo, que é o assunto que vem a seguir. E depois, dentro do marketing esportivo, que é o monstro, uma coisa gigantesca, aí a gente consegue descer mais um degrauzinho e falar do marketing esportivo na vela. E aí, dando casos, sugestões, de como a gente pode transformar o esporte em um produto vendável. Tem uma parte final, que a gente vai se dedicar um pouco mais de tempo, falando de rede social, como agitar as redes sociais. Isso é muito discutido hoje, como fazer as ativações, como engajar o nosso consumidor, o praticante da vela. Então, a gente resolveu fazer um módulozinho de rede social também. E aí, o que eu chamo de amal. Era importante a gente, depois desse bate-papo, tirar, ao menos, alguma coisa útil disso aí, né, pessoal? Então, vamos ver que se vocês... Durante a apresentação, eu peço que vocês vão pensando em algo útil. Uma coisa. Queria uma coisa. Vou pedir para, no final da apresentação, vocês colocarem lá no chat o que eu aprendi de útil nessa apresentação, o que eu gostei. Uma coisa só. Então, já deixo aí o dever de casa para vocês no finalzinho. Tá bom? Agora, antes da gente começar, eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês. Vamos fazer aqui uma brincadeira, hein? O pessoal que está aí com o celular, tem um tablet do lado, ou pode dar um alt-tab no computador, acesse esse site aí, ó. www.menti.com Pode fazer isso agora. Pode fazer isso agora. A gente vai esperar aqui um, dois minutinhos vocês fazerem isso. E aí, lá, vocês vão digitar o código 6618171. Então, www.menti.com Digita o código 6618171. E aí, me responda. Responda para a gente aqui. De qual região do país você é? Aí, vão ter lá as cinco opções. E a gente vai começar a catalogar. Já vou mostrar para vocês o resultado agora. Ó, vou entrar aqui no meu telefone. Vou digitar aqui, menti.com. Agora, o código 6618171. Pronto. Está entrando. Já apareceu lá. Já estou marcando aqui que eu sou da região sudeste. E mandei. Vamos lá. Agora, começar a ver as respostas chegando. Aí, ó. Sudeste. Pessoal chegando aí. Está todo mundo vendo? Não. Acho que eu tenho que parar aqui e voltar para... Aqui, ó. Agora sim, hein? Samuca está vendo aí? O Guinho? Alô? Positivo. Estamos vendo aí. Região sul, 64%. Nordeste, 9%. Região sul, 27%. Pessoal do Nordeste aí aparecendo. Isso é muito bom. E aumentando a galera do Nordeste. É interessante, né, Samuca? O Samuel está dando o curso de monitor de vela. E a gente vê a participação muito forte do Nordeste. Pessoal do kite entrando forte no curso. Muita gente lá do Ceará. Pessoal de Recife também, né, Samuca? Positivo. Muito legal ver a vela espalhada aí pelo Brasil, não ficar só nessa sul-sudeste. Então, isso aqui já começa a dar um panorama. Eu vou deixar essa enquete aberta. No final, a gente volta a ela. Lembrando, pessoal, que o código está dentro do chat também para vocês acessarem. Boa, Chará. Muito bem. Então, voltamos à apresentação aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre marketing rapidinho. Conceitos básicos são importantes. Você que já conhece um pouco de marketing, é importante para relembrar. E você que não conhece e nunca teve oportunidade de estudar, vamos falar rapidamente sobre marketing. Existe uma falácia do conceito do marketing. Quando a gente pergunta assim, o que é marketing? O que vem à cabeça? Vendas. Marketing é vender. Marketing é vender. Só que não pode ser isso. Marketing não pode ser apenas vendas. Marketing é mais elaborado do que vendas. Até porque, se você vender para um preço ruim, você está fazendo marketing ruim. Se você vender algo e seu cliente não ficar satisfeito, também você não vai atingir seu objetivo. Então, no fundo, o marketing é a ciência de explorar, criar e entregar valor. Esse é o conceito-chave. A gente tem que entregar valor para satisfazer as necessidades do praticante da vela, praticante do esporte, do patrocinador, dos nossos clientes, dos nossos consumidores. E também não pode parar aí. Eu tenho que fazer isso e eu tenho que gerar benefício para mim isso de volta. Tem que dar um resultado positivo para mim. Esse resultado, muitas vezes, é financeiro. Eu consegui atingir lucro na minha organização graças ao marketing que eu fiz. Então, eu tenho uma escolinha de vela. Fiz o marketing legal dela. Os meus alunos ficaram felizes. E, no final, eu tive prejuízo e a escolinha quebrou. Eu tive que fechar a escolinha. Então, não é uma coisa legal. Por isso, a importância de eu ter um resultado positivo. A gente tem que ter em mente que o marketing é sobre resultado e, normalmente, financeiro. Não é uma atividade filantrópica. O marketing de uma organização social, por exemplo, ele também visa o resultado positivo. Que aí, nesse caso, não é financeiro. A gente tem o projeto Grael, por exemplo. Qual é o objetivo do projeto Grael nessa MUCA? Essa MUCA que veio de lá do projeto Grael. Não tem nada a ver com dinheiro. Não é gerar lucro. Mas o marketing é importantíssimo. Até por causa da questão das doações, da lei de incentivo fiscal. Os patrocinadores querem um retorno. As pessoas que ajudam precisam de um retorno. E é justamente esse valor que você está falando aí. Gerar valor no que você faz. Isso é muito importante. Exato. A gente tem que ter sempre em mente isso. E cada vez mais as empresas, todo mundo que está envolvido nessa cadeia, ela está prestando mais atenção nesse aspecto do resultado. Então, hoje em dia, tem diversas ferramentas para você mensurar esse resultado. Então, esse é um aspecto que ganha mais importância a cada dia. Isso. E a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, da importância do resultado. E aí eu queria deixar, pessoal, duas ferramentas aqui para vocês. Você que tem sua escolinha de vela. Você que atua com algum esporte. Você que quer representar algum atleta. Você que quer buscar um patrocínio. Existem duas ferramentas interessantes que a gente pode usar. Uma delas é um conceito, na verdade, e aí depois você trabalha os conceitos, que são os quatro P's de marketing. E aí existe uma corrente do pessoal de marketing, os acadêmicos que estudam, que já falam no quinto P. Então, os quatro P's de marketing são produto, preço, distribuição, que em inglês é place, por isso que é um P também, e promoção. E aí o que a gente está falando? Eu preciso ver qual o ponto forte do meu produto, qual o ponto forte daquilo que eu quero entregar, daquele valor que eu quero criar. É o produto? É porque ele é mais barato? É porque ele está ali na gôndola, é mais fácil de todo mundo pegar, é o que eu vejo logo de cara? Ou é porque eu faço uma boa promoção em cima dele? Então, um exemplo bem simples é quando você vai a um supermercado e só tem aquele produto na prateleira, ele pode ser o pior e o mais caro, mas se você realmente precisa dele, é o produto que você vai comprar. Então, você pode comprar um produto que é ruim, mais caro e não tem promoção nenhuma em cima dele, mas a distribuição faz toda a diferença. A distribuição, para mim particularmente, é o P mais importante de todos esses. E aí, já fazendo um linkzinho para a vela, a gente pensa na distribuição da vela. O que seria a distribuição da vela? O quão fácil é eu velejar? Tirando a parte de preço, que a gente sabe que é um esporte caro, e a parte do produto. O produto é muito bom, o produto vela é muito bom. Mas é fácil velejar. É engraçado, né, Oguinho e Samuel, vocês passaram na Marina da Glória, ali, onde é a sede da Sebevela, tem um pessoal que está exibindo ali agora uma canoa havaiana. Aquelas canoas. É a Havaiana aquele troço lá, Samuca? Acho que é, né? É, é a canoa havaiana, sim. Positivo. É, a canoa havaiana está lá, é uma coisa, a gente tem muito mais praticante de vela no Brasil do que a de canoa havaiana, vocês concordam? E, ao mesmo tempo, se eu quiser velejar, como é que eu falo? Com quem que eu peço? Nunca velejei na vida, cheguei na Marina. Pô, eu gostei daquele laser ali, será que eu consigo botar ele na água e velejar? Como é que faz? É mais complicado. A canoa havaiana está lá, tem um cara que te ajuda, bota na água e você já sai remando. Então, é um benefício, é muito grande que esse tipo de embarcação te dá. Você consegue sair na frente da vela, que é um esporte muito mais conhecido. E aí, começa a dar dicas para a gente do que a gente fazer, do que a gente pode fazer com a vela. Transformar ela no esporte mais acessível, em termos de distribuição, por exemplo. Em termos de preço também, a gente vai falar um pouco mais. E promoção, basicamente. A gente precisa promover mais o nosso esporte. Ah, e o quinto P, o pessoal fala de relações públicas, public relations. Mas isso é muito voltado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são fortíssimos, relações públicas. Mas faz sentido aqui no Brasil também. Estava até conversando um pouquinho esses dias, né, Alguinho? Dá o exemplo aí do pessoal. Você estava comentando comigo as publicações no Instagram. você tem uma relação legal com a imprensa, o pessoal saber o que você está fazendo, não é isso? Isso, perfeito. É muito importante, mas aqui no Brasil a gente acaba trabalhando esse quinto P dentro da promoção. Porque esse P de promoção vai muito além da promoção convencional que a gente pensa, não é isso, mas sim da comunicação, como você consegue promover aquele parte, aquela ideia. Lá nos Estados Unidos já existe um trabalho feito à parte dentro desse outro quinto P, que é muito único, que vai dentro das comunidades. Então, aqui no Brasil, isso não é tão forte. Mas a questão das redes sociais, cada dia mais elas crescem e viram um departamento dentro das agências, dentro das empresas. Então, é a forma como a gente consegue fazer a ponte direta com esse consumidor, ou esse não com o esporte, mas um potencial consumidor. Isso, exato. Então, é importante também a gente trabalhar essa parte de relações públicas, de relações com os stakeholders de forma geral, as partes interessadas que flutuam em torno da vela. Eu tenho uma relação boa com o governo, com a prefeitura, com os fornecedores, com os meus alunos, com os clientes, com os potenciais patrocinadores, com a imprensa. Isso é sempre muito importante. Por isso, eles dão esse destaque, às vezes, para esse quinto P. E aí, em seguida, a gente pode falar também de outra ferramenta de marketing muito importante, muito usada, muitos de vocês já talvez conhecem, que é a análise de SWOT, ou FOFA em português, que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. E para que isso serve? Só serve se eu, depois que isso é um diagnóstico, é uma ferramenta de diagnóstico, então, eu tenho minha escola de vela. Quais são as forças da minha escola de vela? Eu tenho dois instrutores que são fantásticos. Ou a minha escola de vela é muito bem localizada. Quais são as ameaças da minha escola de vela? Ela fica num clube que é muito caro, de difícil acesso, as pessoas não conseguem chegar, ou só o sócio pode praticar. Então, isso é uma ameaça ao crescimento da escola de vela. Quais são as fraquezas? Porque a fraqueza é um problema interno, um ambiente interno que gera isso. As ameaças normalmente vêm de fora, é um ambiente externo que provoca isso. Como, por exemplo, uma lei. O governo baixa uma lei aumentando o imposto de importação de embarcações. Isso é uma ameaça ao meu negócio, é uma ameaça externa. Eu não consigo lidar isso ali dentro do clube. E as oportunidades que eu tenho da escola de vela? Eu já cito a melhor oportunidade que está em curso. Faça o curso de monitor com o Samuel Gonçalves aqui. Monitor 1, monitor 2, são os cursos que a CBVL oferece. É uma oportunidade. Se eu sou de um clube, se eu sou federado, eu tenho desconto, o curso é muito barato. Eu consigo compartilhar, conhecer outras pessoas. Então, com isso, eu faço análise de SWOT rapidinho e começo a atacar os problemas que eu tenho. Eu começo a descobrir que o meu maior problema, por exemplo, é o ambiente político dentro do clube. Ou as embarcações estão mais velhas, precisam de reforma. E aí eu começo a priorizar as soluções. Isso é uma metodologia para você levar o seu projeto adiante. Isso serve também, pessoal, como uma carreira profissional. Então, você é um velejador e você quer chegar à Olimpíada, faça uma análise de SWOT para o seu sucesso pessoal. Quais são as suas forças e suas fraquezas e quais são as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Essa é uma ferramenta muito interessante, muito usada. Ok até isso, Amorca? Como estamos aí? Boa, perfeito. Acho que está bem explicadinho. A gente tem dois comentários aí que você pode, não sei se você vai abranger ao longo da sua apresentação. Um é da Anne Meira Macio. Ela falou que um feedback muito comum que temos da mídia é que a vela não tem espaço na imprensa porque não tem grande apelo junto com o grande público. Então, tem essa questão da mídia, o porquê que a vela não aparece na mídia. Não sei se você vai abordar, mas aí é um comentário agora. E outro da Paola Souza. Uma pergunta, duas perguntas. Trabalho com o marketing impresso e brindes. Qual a importância dessa área? Vale o investimento? Então, aí, ao longo da apresentação, se vocês quiserem abordar esses dois tópicos aí, muito importante, vendo aí que a gente está com a interação total dos participantes, muito bacana. Tem gente assistindo do Brasil inteiro. Muito legal, Samuca. Eu vou responder a Anne agora e a Paola mais para frente, quando a gente for falar de brindes. Anne, essa questão da mídia é interessante. Ontem eu estava tendo uma reunião com o Emanuel, do vôlei de praia. Emanuel, campeão olímpico, medalhista. E no esporte a gente está sempre em contato. O COBE fica aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra outros atletas. A reclamação é de todo mundo. Quando a gente fala, a vela não tem espaço na mídia, o cara do vôlei de praia fala a mesma coisa, o cara do atletismo fala a mesma coisa, o do basquete, os atletas falam a mesma coisa, porque, infelizmente, o nosso país é só futebol. Futebol é muito forte. Então, a sugestão que eu dou é, em vez de a gente ficar tentando espaço na mídia tradicional, as mídias sociais estão aí para democratizar justamente esse espaço. Vamos criar o nosso canal, que é o que a gente já está fazendo aqui. A gente está tentando furar esse bloqueio de mídia tradicional, porque a gente sabe que tem um público da vela muito grande aí fora. E aí basta a gente dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo aqui de público de... O pessoal fala que a vela não tem público. A vela nunca... O futebol nunca vai chegar perto do público que a Martinha e Grael teve na regata dela na Rio 2016, ou na regata, mais ainda. Essa pior... Nem a Olimpíada foi, que é uma coisa que chama mais atenção e tudo mais. A gente teve o Brasil One competindo na Volvo Ocean Race. Quantos milhões... Não sei se, Samuel, você estava na Bahia, não sei se o Guinho... Não sei se o Guinho nem era nascido nessa época, mas isso foi em meados de 2006, 2005, isso. 3 milhões de pessoas assistindo. 3 milhões... O jogo de futebol que dá nem cabe no estádio. Então, a gente tem o maior estádio do mundo. Então, a vela atrai, sim. Agora, para ela atrair, a gente tem que ter distribuição, por exemplo. Tem que fazer ela ficar acessível a esse público. Então, conseguindo fazer regatas na Baía de Guanabara e conseguindo fazer uma promoção em torno daquilo que foi feito na Volvo Ocean Race, na Valotor Bengrael, com a equipe dele, no Brasil One, arrastou 3 milhões para ver a vela. Então, como é que a vela... A gente conseguiu... A CBV, ela conseguiu algo parecido, mas simplório, nas Copas Brasil, que foram em Niterói, ali na areia de São Francisco. Ali o público estava ali em loco. Eu, normalmente, estou dentro da água velejando. Quando você está em terra e vê todos aqueles barquinhos velejando, é sensacional. Então, as pessoas têm curiosidade. Só que aí a pessoa chega até a praia. Não tem ninguém para explicar. Na Olimpíada, na Volta ao Mundo, tinha aqueles telões, narradores participando, comentando. Isso é muito interessante o que tem também no vôlei de praia. A pessoa chega ali na praia, tem um telão aparecendo, jogo com o narrador. Então, a interação fica muito mais... Muito mais ativa ali. A pessoa consegue interagir com o barco. Às vezes, o barco está dentro da água ali, mas como é que a pessoa chega até ali? Então, tem que ter um interlocutor. E aí é o grande papel dos dois urgos aqui na sala. Então, aí já vão ganhar várias consultorias pelo Brasil inteiro. Vocês têm dúvidas? No final, eles vão deixar o contato deles. Então, é super importante, porque existem as estratégias, mas as estratégias são específicas para cada setor, para cada segmento, para cada local. Isso é muito importante. Isso é realmente um desafio quando compara com o futebol, por exemplo. Esses esportes acabam não tendo tanta visibilidade, tanta predominância na mídia, mas a vela e esses outros esportes acabam tendo como uma solução aproveitar pautas que a mídia possa ter interesse. Então, por exemplo, existe uma pauta que está crescendo muito, que é a maior participação feminina da Olimpíada. E aí, a vela é um país que na próxima Olimpíada de 2024 já vai ter 60% dos atletas sendo mulheres. Então, isso é uma pauta que a mídia vai ter interesse. A gente tem diversas ídolos, como, por exemplo, a Martini, que o Hugo falou, que além de ser uma campeã olímpica mulher, foi a primeira mulher brasileira que participou da Volvo Ocean Race. Então, esse é o tipo de pauta que a mídia, com certeza, vai ter bastante interesse de divulgar. Eu acho que a gente precisa ter cuidado e saber selecionar o que as pessoas vão ter uma maior demanda ali dentro dos jornais. Cada jornal tem uma abordagem. Então, isso é o trabalho da comunicação bem feita que acaba permeando ali o esporte. E outra questão também é a vela, além do esporte olímpico, também como estilo de vida, que a gente consegue entrar em outros canais de mídia. Como, por exemplo, a gente está vendo o Canal Off com diversos programas de vela voltados para o lifestyle. Então, não é a vela de oceano ou o atleta em si, mas é o cara que quer velejar até uma ida, ser um espaço bacana, dar a volta ao mundo. Então, esse tipo de desafio de vela de estilo de aventura, de estilo de vida, de aventura, acaba ganhando um espaço nessa mídia alternativa, na internet, reality show, no Instagram, por exemplo, que é uma rede social que consome muito estética. A vela é um esporte muito plástico, muito bonito. Então, a gente tem que saber aproveitar essas forças do nosso esporte e quais são as demandas que existem no canal de televisão, num jornal ou na rádio. Acho que é muito importante ter essa visão estratégica. Aí, não sei se vocês vão comentar, mas é até interessante a gente ver a questão da mudança de mentalidade que eu venho percebendo ao longo desses meses dando as clínicas online de vela, é que a questão da vela de lazer e vela de competição. O foco que a gente vê ali é a medalha, é o pódio, mas a grande massa é o lazer. As pessoas querem lá. E isso é o que o Guinho, o Hugo Gouto, falou, a vela light style, é o estilo de vida. Então, por isso que, às vezes, a canoa havaiana faz mais sucesso que a vela, porque você vai botar a pessoa na vela e vai ensinar ela a competir. Às vezes, o cara quer lá, easygoing, paz e amor, envelejar, e aí você vai atraindo essas pessoas e surge a vontade de competir, surge a paixão. Então, as coisas caminham juntos, mas eu acho que o foco, às vezes, até para empurrar para a mídia, muitas escolas de vela e pessoas querem empurrar para a mídia o pódio, mas, às vezes, se você empurrar o estilo de vida ali, o evento social, às vezes, vai vender melhor do que você tentar empurrar para a mídia. Aí é com vocês aí, não sei se estão certos, se estão errados, o que vocês acham. Não, é isso, você tem que trabalhar a promoção. Então, se a gente pegar esse caso da Volvo Ocean Race lá em 2005, produto, fantástico o produto, altíssima qualidade, os melhores velejadores do mundo estavam aqui. Preço, melhor impossível, era de graça, bastava estar na Baía de Guanabara para você assistir aquela competição. Distribuição, muito fácil. Aí eu estou falando de você como espectador da vela. É muito fácil, é só chegar na Bahia, está ali para qualquer um, não é um local ermo, que você tem que pegar carro, trânsito, estacionar, parar, de muito fácil acesso, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E, finalmente, a promoção, milionária, promoção absurda da Volvo Ocean Race, patrocínio. Então, tinha todos os elementos dos quatro P's, se for falar do quinto, relações públicas também, é um absurdo o que eles fazem em termos de relação pública, o evento dá certo, o evento dá certo, está aí um caso de sucesso. Então, tem muito público, Anne, tem muito público à vela, a gente só precisa saber entrar nesse, da forma certa, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui nos canais internos nossos. Boa, e aí ajudando até na divulgação, enquanto o Hugo Mosca bota a apresentação aí, aí já fizeram até o Henrique Gabetti, botou a propaganda aí da Semana de Vela de São Paulo, que vai ocorrer aí na segunda, logo no início de setembro, já fica a dica aí de todo mundo que vai dar um pulinho em São Paulo ali, já tem a Semana de Vela, já se inscreva, depois Gabetti, bota aí no chat o link da inscrição, a propaganda, que a gente ajuda a compartilhar aí, nós somos uma comunidade estamos juntos. Beleza, boa para isso aí, promoção, tá vendo? Promoção. Sim, de graça, porque aí nós somos a irmandade, a nossa comunidade, a nossa ideia é justamente unir a nossa comunidade para que todos cresçamos juntos. Exato, é isso aí. Pessoal, só um conceito aqui interessante, primeiro aquilo que eu já tinha adiantado lá atrás, falando da indústria do esporte, pessoal, é engraçado, esse negócio de indústria, normalmente quando você fala de indústria, o pessoal pensa em siderurgia, mineração, mas indústria, na verdade, é um conglomerado de empresas que oferecem alguma coisa para a sociedade. Então, você tem a indústria do esporte, você tem a indústria do entretenimento, você tem a indústria da moda, você tem várias indústrias que não são produção de aço, aquelas indústrias mais tradicionais, como a gente entende. A indústria do esporte está aí, é uma indústria de meio trilhão, movimenta meio trilhão, então, é muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro. É claro que aqui na América do Sul come-se um naco bem menor dessa fatia, mas tem muita coisa acontecendo, muito potencial aqui também. E, conceitualmente, você tem várias formas de você dividir essa indústria, uma é essa forma aí, você divide o esporte de participação, que é aquele em que eu participo e o esporte de espectador, que é o que eu sou, você, o espectador. Então, o esporte profissional, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, essas coisas, está na parte de baixo, tá? É o espectador. O esporte de participação, que é aquilo que o Samuka estava falando, é o cara que quer fazer a sua velejada, o cara que quer andar lá de Canoa Havaiana, muito SUP também, SUP é um outro concorrente interessante para a vela, porque é mar, tem várias características parecidas, tem uma distribuição muito mais fácil, você chega no mar mais rápido, é mais barato. Agora, ele não tem, não é um produtácio que nem é a vela, é um produto muito mais parado, mais cercado ali em termos geográficos, você não consegue andar para tantos lugares, a vela tem mais vento, enfim, muitos outros benefícios. Então, tem essa divisão. e essa indústria ainda está com previsão de crescimento, é uma das indústrias que mais cresce no mundo. É claro que esse número é pré-pandemia, pessoal, depois da pandemia tem o novo normal, ninguém sabe direito como é que vai ficar esse novo normal, mas o esporte é algo que está crescendo, e a gente vai ver que ele tem muitas variantes, as características da indústria são características diferentes. Para a gente falar de esporte, a gente fala de futebol, não tem jeito, futebol é 43% do market share do esporte do mundo vem do futebol, quase a metade, e aí eu queria ver se o pessoal coloca aí no chat, Samuca, quais são os outros esportes, quais são, fala aí mais os três ou quatro esportes que estão nessa lista, qual o segundo esporte que tem o maior market share no planeta? O que você acha? Ou enquanto... Market share do planeta? Não sei, rugby, tênis, ou enquanto o pessoal vai pensando aí, tem até, a própria Anne falou ali da questão dos youtubers da Vela, tem um hashtag salto, tem outros canais da Vela, que é super importante a gente valorizar, tem vários projetos bacanas aí, então se você botar aí Vela no YouTube, além de você se inscrever agora, não deixe de se inscrever no canal da CB Vela, compartilhe, aqui embaixo do vídeo tem compartilhar, compartilhe essa ideia para que outras pessoas possam ver essa live, ela vai ficar gravada, e depois veja a nossa playlist, a gente já está aí com, acho que, mais de 30 palestras gravadas sobre os mais diversos temas, deixa eu dar uma observada lá, ver se alguém escreveu o esporte lá, surfer, críquete, golfe, surfer de novo, Daniel entrou ali, Daniel Santiago, que fez nossa live aí sobre projetos de lei de incentivo, também botou aqui, entrei há pouco depois e não sei o que comentaram, mas pode falar sobre o papel do esporte à Vela como plataforma para a realização de ações de experiência para patrocinadores e parceiros, aí já vai aquela questão aí do Sale Experience. Isso, muito bom ponto, a gente vai falar disso lá para frente, deixa eu dar a resposta para o pessoal que está curioso aí, então o segundo é futebol americano, você falou rugby, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem parecido. É, isso aí. A Camille acertou, Camille Rocha aqui, futebol americano, basquete e golfe. Olha aí, Camille, muito bem, golfe, golfe é uma surpresa, porque o pessoal fala a velha esporte de rico, quer mais esporte rico do que golfe, e golfe é um desmatamento desgraçado, não tem sustentabilidade nenhuma, é um desastre para a natureza e o povo está lá jogando golfe, rapaz, golfe é uma coisa inacreditável, olha aí, 3%, a vela nem está na lista, pessoal, nem está na lista, não é por causa da falta de qualidade, porque o nosso esporte tem uma qualidade enorme, então é por outros motivos, e aí eu ponto, a gente tem que entender esses motivos para fazer a vela crescer um pouco mais. E aí, terminando de falar aqui da indústria do esporte, tem um quadrinho que eu quis trazer para vocês para mostrar a diferença dessa indústria para outras várias indústrias, se eu falar de indústria de mineração, de siderurgia, de indústria de distribuição, de atacado, varejista, indústria teixo, bom, pessoal, normalmente, essas indústrias são controladas por um oligopólio, são 3 ou 4 empresas que controlam a indústria inteira. olha aí, as maiores marcas esportivas do mundo, é claro que essa lista ela é gigantesca, eu trouxe só alguns para vocês, alguns destaques aqui dessa lista, destaque para a Nike, que ela é líder, disparada quase 3 vezes o tamanho da segunda colocada, que é a ESPN, e aí já tem a primeira coisa para a gente entender a indústria do esporte, eu estou falando de uma empresa fabricante de calçado, basicamente, a Nike, e em segundo lugar, é outra fabricante de calçado, negativo, empresa que não tem nada a ver, é um broadcast, é um canal, é um canal de televisão, e aí a outra fabricante de calçado, são artigos esportivos de forma geral, Gatorade, tem fabricante de bebida aqui, aí você vai ter clube, tem clube, e aí tem o clube esportivo mais valioso do mundo, é o Dallas Cowboys, que está aqui em décimo nessa lista, o pessoal fala muito de futebol, Real Madrid, Manchester United e tal, negativo, é o Dallas Cowboys que tem futebol americano valendo um bilhão de dólares, e assim vai, então é uma indústria muito fragmentada, ou seja, tem muito espaço, pessoal, tem muito espaço, é Super Bowl, o que é o Super Bowl? Super Bowl é um clube? É uma fábrica? É uma indústria? Não, é um evento, Super Bowl é um evento, e esse evento gira quase um bilhão de dólares, ele ocorre em uma semana nesse evento ao todo, na verdade ele ocorre em um jogo de futebol americano, ele é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, então ele é um jogo, mas a promoção dele é tão grande que chega quase a um bilhão, então tem várias formas de organizações dentro da indústria do esporte, isso tudo é oportunidade, tá bom? As oportunidades, para terminar essa parte de marketing esportivo, o marketing esportivo, especialmente aqui na América do Sul e no Brasil, precisa cada vez mais de profissionais qualificados, eu acho que a Rio 2016, os Jogos Mundiais Militares que vieram antes, a própria Copa do Mundo, ela ajudou a capacitar os nossos profissionais em gestão esportiva, mas ainda assim é muito, muito menor a quantidade de profissionais que se formam nessa área, basta você ver que não existem muitos cursos esportivos por aí, se você tirar alguns que o COBE oferece, que a própria CBF oferece, qual é a faculdade que te dá um doutorado em gestão esportiva? O meu doutorado que eu estou fazendo na PUC, ele é doutorado em administração, eu que estou puxando para a gestão esportiva, fui fazer meu sanduíche nos Estados Unidos, tem curso de gestão esportiva, então fui lá fazer o curso de gestão esportiva, então você vai catando dessa forma, e cada vez mais o profissional qualificado, com o mercado se expandindo, tem mais facilidade de arrumar emprego, ou de criar o seu próprio negócio dentro da área do esporte, e aí você tem várias oportunidades, você pode empresariar atleta, marketing, relações públicas, participar de agências esportivas, você tem o Rio Open de Tênis, aqui por exemplo, ele é organizado por um profissional da vela, o Ala Adler, que é dono da empresa, que organiza o Rio Open de Tênis, então tem várias formas de você crescer, ganhar dinheiro, através do marketing esportivo, de organizações diversas. A relação básica, só para a gente não esquecer, o que é o marketing esportivo, pessoal, o marketing esportivo não é propaganda. Boa, e coisas que acontecem só aqui na internet, como no barco, a vela, estamos navegando, e nosso tripulante caiu na água, man overboard, vamos resgatá-lo em breve, eu acho que a bateria do laptop dele deve ter acabado. Nós temos aí, Huguinho, você com a sua vasta experiência no mercado de marketing, de comunicação, você aí que é o nosso responsável, pessoal, então tudo que você escreve lá no Facebook, Instagram da CBV, lá quem responde para você, vocês estão conhecendo agora o homem por trás das nossas mídias sociais, ele está agora também no Botafogo. Fala um pouquinho aí, Huguinho, da sua experiência, até aí em resposta aos nossos colaboradores aí, nosso pessoal que está ao vivo compartilhando com a gente, enquanto o nosso man overboard volta aí para dentro. Então, pessoal, minha experiência é mais na vela, enquanto o Hugo Mosca retorna, eu vou adiantar um pouco conteúdo aqui para a gente não ficar curto no tempo também e falar agora diretamente, enquanto ele estava dando essa base do marketing esportivo em si, eu vou trazer alguns elementos que podem ser usados falando da vela. Então, quais são as características únicas do nosso esporte que podem ser mais explorados para a gente conquistar diversos setores e aí a gente tem diversas oportunidades desde o setor de patrocínio mesmo, de eventos, até no estilo de vida, produtos esportivos. Então, a vela é muito associada ainda à conquista olímpica, a essa dinâmica que a gente comentou mais cedo, que é do ouro, da conquista, dessa história vitoriosa, como o esporte que mais conquistou medalhas de ouro no Brasil e a gente tem ídolos que são muito fortes. mas eu acho que a gente pode amadurecer um pouco essa ideia do esporte no Brasil e também entender que existem vários outros aspectos que são muito fortes. Então, a experiência é algo que quando a gente conversa, quando a gente fez pesquisas, a gente identificou que é fundamental, a gente tem que trazer pessoas para velejarem, porque quando a pessoa tem um papel ativo dentro da vela, ela tem uma percepção muito diferente. Por exemplo, a velocidade do barco. É muito difícil você ter a sensação de quão radical é estar dentro de um barco de fora, sem nunca ter entrado. Você velejar ali a 15 nós, uma pessoa que só está vendo da televisão, ela não tem a ideia de como é isso. Então, uma coisa que a gente tenta trazer é a força e como é surpreendente para as pessoas que nunca velejaram essa experiência. E aí a gente comentou também sobre essa dificuldade na mídia e aí nessas pesquisas que a CB Vela realizou, a gente identificou três coisas que a gente precisa ficar atento. O primeiro é a linguagem, quando a gente está tratando com leigo, isso vale para todo mundo, desde a confederação até um atleta que visa comunicar nas redes sociais com um público mais amplo ou uma pessoa que tem uma escola de vela e que quer trazer novos alunos, a gente tem que ter atenção à linguagem, que às vezes o velejador experiente usa certos termos que confundem ou que estão nomeando objetos simples, questões simples, mas tem um nome muito único. Outro aspecto é a estrutura do esporte. Então, por exemplo, a gente quer comunicar com uma pessoa que conhece a vela. Você vai fazer uma regata barlaçota, você provavelmente vai demorar uma hora para explicar para ela o que é barlaçota. Então, por que não fazer uma regata de percurso? Qualquer pessoa entende como é a estrutura de uma regata de percurso. Então, se eu quero fazer um evento para atingir um público mais leigo que vai ter uma transmissão, por exemplo, na televisão, eu vou dar a perência para uma estrutura que seja simples. E o outro, que é o terceiro aspecto, são as ideias sobre o esporte que a gente tem que desconstruir, que é pela questão da acessibilidade, de que existem diversos projetos sociais que promovem isso. Então, Oxará, você quer retornar de onde você estava falando? Não, você que sabe. Termina o slide, então, depois eu volto na parte lá. A gente pode retornar. Você estava... Muito bem. Aí, muito bem. Então, você pilota aí, Oxará. Boa. Perfeito. Resgatamos o Man Overboard aí. Bem-vindo a bordo. Sacode aí a poeira, pega a toalha para não ficar com hipotermia e vamos continuar, pô. O Samuca já está craque. Aquela história, né, Samuca, que você repete lá no curso. Quem sabe faz ao vivo. Eu mesmo já caí online umas quatro vezes já. Faz parte, faz parte. É, faz parte. Pessoal, então, só para a gente terminar essa parte de marketing esportivo, o Xará já estava entrando na vela. Espera aí que vai ter mais um detalhe que eu queria falar com vocês a seguir também. A relação básica. Pode ir mais um aí. Então, é importante a gente ter essa noção de que o marketing esportivo não é filotropia e também não é avalanche de propaganda. Ou não é só propaganda, né? É muito mais do que isso, pessoal. Muito mais do que isso. Quando a gente fala de marketing esportivo, por exemplo, eu sou um atleta e eu quero patrocínio. ou eu tenho uma escola de vela e eu quero promover uma escola de vela ou eu quero fazer um evento da vela no meu clube ou evento de qualquer esporte no meu clube. Olha a quantidade de ações que podem ser feitas dentro do marketing esportivo e que você pode oferecer a um patrocinador ou a um parceiro. Então, ao invés de você falar, olha, eu sou um velejador, fui de segundo colocado aqui no Brasileiro, que tal você me patrocinar o Nike, você pode fazer algo mais elaborado. Então, você pode pegar essa lista aqui e tem mais aqui, isso aqui é uma lista pequena. Motivos mais comuns para as empresas patrocinarem eventos são fidelidade e reconhecimento da marca, é claro, se você já tem uma Volvo Ocean Race, se você já tem a... não sei se vocês sabem, mas o evento esportivo e esportivo de qualquer esporte mais antigo do mundo é a da vela. Américas Cup. Américas Cup é um evento que tem mais de 100 anos, é uma marca reconhecidíssima, então é mais fácil um patrocinador te reconhecer. Aprimoramento da imagem, você quer melhorar a sua imagem, você tem uma imagem, você é uma empresa que tem uma imagem desgastada, cara, a vela é uma imagem ótima, que fala de sustentabilidade, fala do mar, da natureza, vem para a vela, é famoso, vem para a vela, você associa sua imagem à vela e aí você consegue aprimorar sua imagem. Ações de vendas, então a gente, por exemplo, na Copa Brasil, do ano passado, a gente fez parcerias com uma cervejaria, a gente pode fazer parceria com a L'Oreal também, fizemos parceria com a L'Oreal para ajudar eles a venderem os produtos, eles distribuem as amostras para os velejadores e em parceria eles ganham pontos de venda lá dentro também. Então você também pode fazer essas ações que nem envolvem dinheiro, troca de dinheiro, envolvem só troca de favores, uma organização, um evento ajudando o parceiro. Hospitalidade, pessoal, isso especialmente nos Estados Unidos é o que os caras querem, o cara quer acesso à sala VIP para ele poder botar os clientes dele dentro da sala VIP, e isso cada vez mais as empresas estão preferindo pegar um evento e fazer o máximo possível dentro desse evento. Existe a regra, a gente talvez fale um pouco mais à frente, mas eu já vou falar logo, uma regra muito importante no marketing e aí no marketing esportivo também. O marketing esportivo é quando você compra um direito, então a Coca-Cola comprou o direito de ser patrocinador oficial das Olimpíadas, é a única empresa que patrocinou todas as Olimpíadas desde lá de Trânsito. Você pagou 100 milhões para ter esse direito. Se você não ativar esse direito, o que é ativar? Na Olimpíada, eu preciso fazer promoção ao Coca-Cola, que é o direito de eu conseguir mostrar e oferecer o valor do meu produto para os potenciais consumidores, para os clientes, etc. Se eu não usar esse direito, eu joguei o direito que eu paguei no lixo. Então, eu preciso ativar. Isso se chama ativação. E uma hospitalidade, você ter uma sala VIP para receber, é uma ativação dos patrocinadores. É a coisa que eles mais procuram hoje. Aí a gente tem o evento... O Guinho, fala um pouco aí do nosso Sailing Experience lá na Copa Brasil, que você tocou com louvor. Já há algumas Copa Brasil, Vela Jovem, a gente faz isso aí para o Bradesco. Eu acho que a gente pode entrar... na ginástica vai ter um slide só para esse tipo de ativação. E a gente fala mais especificamente do Sailing Experience, que eu acho que foi um case legal. Beleza. Então, vamos lá. Bota na tela aí de novo. Pode, vai mais um aí. Ah, então, é só voltando lá. Bom, tudo bem. Isso aí, pessoal, só para a gente ter noção... Essa aí mesmo. Isso aí é só para a gente ter noção do que é o patrocínio de um evento esportivo. A gente normalmente fala só do patrocínio ali embaixo. Mas é muito mais. Eu tenho que falar de mídia social, eu tenho que entender de relações públicas, hospitabilidade, vendas. Tenho que fazer as ações de ativação para promover a marca do que eu quero promover, seja do parceiro, seja a minha própria marca, a própria CB Vela, com os nossos eventos. A gente bota adesivo da CB Vela, o Indie Banner da CB Vela para promover a nossa própria marca lá. Merchandising também. Começando a responder a pergunta da Paola, é claro que merchandising é uma forma de você ativar especialmente o patrocinador, o direito de um parceiro. E é uma forma muito útil. É claro que sim, você pode fazer isso de várias formas. Dentro de um evento ou fora de um evento. Endomarketing, ou outbound marketing. Não vou entrar muito em termos técnicos para não confundir a cabeça do pessoal, mas é muito útil. e finalmente transmissão, que é a ampliação. Se eu consigo fazer tudo isso e ainda tenho uma TVzinha transmitindo, meu patrocínio sobe de valor. E essa TVzinha não precisa ser a Globo, pessoal. Ela pode ser um canal de YouTube, ela pode ser a Dazon, que é um canal de streaming que transmite até a campeonata inglês de dardo. Então, você faz um contato e consegue ampliar o seu público. O patrocinador vai adorar, porque ao invés de atingir só o público presente ali no dia do seu evento, atinge todo mundo que está vendo aquilo, inclusive as repetições, que é o que vai acontecer aqui nesta live no YouTube, que ela fica gravada e o pessoal pode rever depois. Isso aí eu já falei. Oportunidade de marketing dentro de um evento, a gente pode fazer isso tudo. Já falei um pouco, eu vou adiantar aqui para a gente não perder muito tempo, tem muita coisa para falar ainda. Boa, lembrando a todos aí que a interação no chat continua. A gente tem agora até o Alan Godoy que entrou e ele lembrou da palestra que a gente fez anteriormente, que o Daniel Santiago e a Carla falaram que hoje em dia as pessoas valorizam e pagam muito mais por uma experiência do que bens. E a vela realmente se encaixa muito bem nisso. Bem lembrado, Alan. O Xará, deixa eu... me devolve aí o comando que eu quero mostrar uma coisa aqui para o pessoal. pode ir? Pode, pode estar à vontade. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, merchandising... Estão vendo a minha tela aí? Opa, tem que ir um pouquinho mais para frente. Está vendo a minha tela aí, Samuca? Positivo. Estamos todos vendo. Pessoal, só para dar uma palhinha para vocês aqui do que eu estou falando, da grandiosidade que pode ser um evento esportivo, é muito mais do que um flagzinho ou um adesivo do patrocinador. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece nos eventos norte-americanos, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguns de vocês sabem, tem o que eles chamam de Big Four. São os quatro esportes mais importantes. Futebol americano, NBA, ice hockey e o baseball. Então, são os quatro que geram bilhões e bilhões de dólares. Vou dar um exemplo para vocês do quarto esporte desses quatro, que é o ice hockey. Um jogo que eu fui, essa filmagem eu fui eu que fiz aqui. O ice hockey, para quem não conhece, são três quartos com dois intervalos. Então, isso aqui é a volta do primeiro para o segundo quarto. Eles chamam de players re-entry, que é a re-entrada. Então, não é aquela primeira entrada que aí, pode ter fogos, etc. Imagina um jogo de futebol, os times cansados voltando para o segundo tempo. Tem torcedor que nem vê os times voltando, alguns até aplaudem, etc. Vejam o que os caras fazem num jogo de ice hockey na re-entrada dos jogadores na quadra. Olha só. Todos curiosos agora. Olha aí. só compartilha com o som também, lembra, Alguém? Na hora de compartilhar o share screen, tem que ativar o som. sem som. Show. Hugo, tirei aí a apresentação porque na hora de apresentar, lembra de clicar aí no share sound no computador, que apareceu para a gente perfeita a imagem, mas sem som. Quando você bota aí no share screen, tem ali embaixo na esquerda share computer sound. o que foi, Samu? Deixar o pessoal um pouquinho mais curioso. Quando você apresentou, ficou sem som para a gente. A imagem ficou boa, mas lembra de clicar na opção de compartilhar o som do computador. Engraçado. Achei que... Vamos lá. Ah, peraí aqui agora. e o som faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um momentinho, pessoal. Agora vai, hein? Ah, é. Boa. Enquanto isso, o Juan lá de Portugal está escrevendo aí para a gente no chat. Voltar um pouco mais para frente. Vocês já estão vendo aí? Positivo. Estamos vendo. Tá, agora vou ouvir, hein? Olha só, som na caixa. Vou até aumentar aqui porque é som na caixa. Entrada. E aí E aí Vamos lá. 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 Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o nosso... Vamos lá. 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 Aparece a pergunta. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 um caso bem interessante é oferecendo hospitalidade trazendo os clientes para dentro fazendo bastante ativação dentro dos eventos o marketing esportivo é difícil comparar os Estados Unidos mas é possível a gente fazer aqui sim é eu diria inclusive que para a gente melhorar isso a gente precisa fazer é outra cópia deles né não sei se outra cópia mas seguir um caminho que é o caminho da base a gente precisa aumentar a nossa base de praticantes esportistas aqui no Brasil nos Estados Unidos existe um caminho muito claro para isso né você tem a base o moleque desde os seis anos de idade ele já tá na escola fazendo alguma coisa ele já tá inclusive na atlética da do colégio que ele tá tem uma um departamento de vela ou de vários outros esportes depois ele vai para a high school vai para o college vai para a universidade e vai para o profissional então ele já tem uma carreira ascendente ali isso cria a base quando você cria a base você cria consumidores você cria clientes e aí você movimenta o dinheiro você tem mais dinheiro para o marketing esportivo será que eu respondi essa boca perfeito o Juan tá ao vivo aí com a gente aí junto com o Jonas ele falou muito bom isso aí vai ter até palminhas para resposta vai lá xará contigo vamos falar um pouco agora estava falando dos benefícios da vela né sim isso exatamente isso você quer mostrar as respostas eu já posso tocar aqui e a gente mostra depois tá tá bom deixa eu mostrar agora só dar uma palhinha para o pessoal como é que tá o word cloud aqui olha que legal hein ó estamos falando aqui de qualidade de vida é o maior hein o pessoal falou mais qualidade de vida convívio com a natureza contato com a natureza ecologia a estilo de vida único amizade companheirismo também muito forte amizade entre velejadores a network até luxúria ali cuidado com essa luxúria pode querer dizer outra coisa hein emoção sensação de conquista tem muito benefício né gente a vela é um esporte muito rico em experiência e marketing é experiência marketing não é você compra um pão vende o pão compra um tênis vende o tênis é experiência experiência gastronômica experiência de uso experiência do esporte também tem muito a ver com isso é muito vendável a vela tem muito a oferecer muito mais do que a maior parte dos outros esportes e agora em tempos de pandemia eu dou outro benefício ainda a gente consegue fazer isolamento social na vela faz uma regatinha de laser faz uma regatinha de ding não tem contato né pessoal então enquanto tem muitos pais e mães aí com dificuldade será que eu libero meu filho para voltar a fazer escolinha de futebol ou escolinha de basquete escolinha de handball de vôlei são os esportes mais praticados no Brasil que tem muito contato como é que vai ser esse novo normal fazer futebol de máscara como é que funciona isso meu amigo vem para a vela vem para a vela que aqui a gente trabalha com naturalidade com relação a isso vai para a água todo mundo cada um do seu barco fora a gente enterra pratica o isolamento então é uma oportunidade de marketing que a gente está tendo agora as escolinhas tem para chamarem as crianças do clube aquela criança que está ali perdida sem saber o que fazer às vezes nem o parquinho está aberto ainda então começa a chamar para a vela perfeito então agora a gente vai dar continuidade a essa segunda parte eu vou falar rapidinho para a gente não se estender muito aqui a ideia nessa parte é mostrar justamente a gente comentou agora esses benefícios vocês interagiram com a gente agora mostrar essas características esses elementos que compõem o universo da vela e que a gente precisa ter na hora que a gente vai pensar a nossa estratégia vai criar um projeto vai montar um planejamento então uma escola de vela um atleta ele precisa estar ciente de que o universo que ele está inserido e quais são os problemas e de onde ele pode se beneficiar então comentei da experiência a gente falou bastante durante toda essa apresentação que é fundamental a pessoa estar lá dentro do barco para ela realmente entender o que é o esporte e existem algumas dificuldades algumas barreiras de entrada que a gente tem que ter ciência a gente tem que tomar cuidado aí agora dentro desse campo estético que é um campo muito rico dentro da vela a vela ela é um esporte que ela é repleto de rituais e superstições e uma pessoa que não está inserida tem muito interesse nisso então é algo que a gente explorar dentro da rede social dentro da comunicação uma pauta para a imprensa isso é muito bacana a natureza nem me aprofundar muito como a vela ela consegue se conectar com a natureza conectar as pessoas que estão aí na selva de pedra com um ambiente que as pessoas sentem muito falta então é uma força incrível a vela é um esporte extremamente multissensorial e isso o marketing cada vez mais ele tenta abordar isso transforma uma experiência forte então existe o cheiro do sal existe o vento no rosto o barulho a pele sentindo o vento você tem que estar prestando atenção em diversos elementos no vento em como é que está a ondulação do mar então ali é uma experiência muito completa e isso é algo que vende algo que as pessoas estão interessadas então por exemplo quando a gente fez a parceria com a L'Oreal foi algo que ela prestou muita atenção a vela é um esporte que ela mexe com vários sentidos inclusive ela prestou muita atenção no feedback dos atletas como é que o produto deles respondem ali nesse ambiente que trabalha com todos os sentidos com o cheiro com a textura da pele com o vento com o olhar então isso foi muito importante e agora vocês falaram a qualidade de vida como um dos benefícios então isso foi muito relatado quando a gente estava conversando com os praticantes um sentimento de paz e tranquilidade durante a prática dessa vela de lazer e isso é algo que as pessoas buscam muito e até sentimento de paz e tranquilidade de assistir algum conteúdo sobre o esporte então por exemplo para uma marca como a Boticário isso é fundamental quando ela vai querer fazer uma ação um produto que tenha ligação com o odor que tenha ligação que eles querem buscar esse tipo de sentimento eles vão podem aprovar a vela aí a questão da educação também é uma super força da vela porque a vela ela é um esporte que ela desenvolve além do campo físico ela trabalha o campo físico de uma maneira super dinâmica ela também trabalha muito o campo mental e esse campo mental ele é trabalhado através da criação de habilidades que são importantes para o futuro então uma escola de vela pode abordar isso que a vela ela não é só um esporte ela é um investimento no futuro da pessoa porque ela vai desenvolver por exemplo capacidade de liderança tomada de decisão planejamento que é uma habilidade que ela pode ter por exemplo aplicabilidade no dia a dia de um executivo então é fundamental e também algumas pessoas falaram ali sobre amizade sobre networking como um dos benefícios da vela e a vela ela promove um amadurecimento compartilhado então gente essas conexões elas são muito importantes então a gente coloca como a vela ela é um esporte que ela vai oferecer para o praticante uma série de habilidades que vão ser muito úteis na vida dela e na vida profissional futura e também ela vai criar uma série de conexões amizades e networking que também vão ser fundamentais para o resto da vida desse praticante e ela é uma comunidade muito coesa então essas amizades esse amadurecimento compartilhado ele realmente é efetivo aí agora no mergulho a vela é um esporte extremamente imersivo as pessoas quando a gente fez essa análise ali com os pacantes com os stakeholders eles comentaram que é um esporte que você consegue esquecer o seu dia os problemas de casa os problemas do trabalho e focar 100% na experiência ela permite você conhecer as pessoas de verdade então numa tripulação você vai conhecer porque vão existir conflitos vão existir momentos bons e você vai ter que gerenciar esses diversos momentos então a gente pode entrar por exemplo num treinamento corporativo a vela tem uma série de características que permitem isso a vela tem treinamento de liderança de gerenciamento de conflito de conhecer as pessoas que você está interagindo de traçar uma estratégia de você prestar atenção nas características do seu barco todo mundo trabalhar em equipe mas ao mesmo tempo estar reagindo a estratégia das outras populações dos fatores externos como o vento a maré então é extremamente completo para a gente trabalhar dentro do universo corporativo tem um milhão de metáforas possíveis e isso é um um campo que a vela pode muito explorar aí agora comunidade a gente identifica que existem três formas de você entrar na comunidade da vela o primeiro é ter a família inserida então é uma tradição familiar muito grande é um esporte que as pessoas praticam os avós praticavam os pais estão dentro dessa comunidade o outro é ter um amigo que consiga te inserir dentro dessa comunidade desse universo e o terceiro por exemplo Samuel que está aqui é o projeto social então existem essas três grandes formas mas que nada impede que você pense em desenvolver uma quarta forma que é por exemplo uma marina pública um clube de vela então aqui também existem oportunidades será que existe uma quarta forma que a gente pode desenvolver além de um convite familiar dos amigos e de projetos sociais a gente pode usar por exemplo as redes sociais para captar essas pessoas para se inserir no esporte então é algo a se pensar mas de forma geral esses são os três grandes filtros ali maneiras que as pessoas vão ter contato e vão se inserir e é uma comunidade muito coesa uma comunidade inclusive regional e internacionalmente as pessoas se conhecem nas marinas nos clubes no Brasil inteiro se encontram nas regatas as vezes internacionais são pessoas que se ajudam o tempo inteiro então não sei se o Samuel ele quer comentar ali a partir da vivência dele esses elementos sobre a comunidade em si sim pô perfeito eu acho que não tinha nenhuma família mas tive os amigos juntos e a gente entrou pelo projeto social e aí uma grande diferença que eu vejo nessa questão até do marketing já tive um campeonato que eu estava na Itália velejando e quando eu cheguei no hotel no final do dia o campeonato estava na televisão as vezes eu vou em alguma cidade e um monte de pessoa vem falar comigo chamando pelo nome eu nunca vi a pessoa na vida mas ela gosta de vela ela gosta da classe star ela já sabe a minha história de vida toda porque ela fuchicou a internet viu então principalmente essa questão de marketing da propaganda da valorização do atleta do esporte em si é muito importante ainda mais com a história você pegando o atleta todo atleta tem a sua história toda pessoa tem a sua história as vezes a vela por lazer para diversão tem a história de famílias inteiras que vendem um apartamento e vão dar uma volta ao mundo vão fazer uma travessia vão morar dentro de um barco então tem essas histórias são o valor que você pode vender e aí é a questão da experiência de como você vendeu o produto da vela então as vezes a gente se pergunta o que? as vezes é a sua própria história não precisa inventar nada novo as vezes se você se conhecer fizer uma reflexão e se ver como você é as vezes como é que você se venderia se você é um profissional do esporte profissional da vela como é que você capta novos alunos porque ele vai fazer aula com você ou comigo ou com outra pessoa como é que você vai se vender de forma melhor que o seu companheiro ou clube do lado então aí já é você já está aprendendo desenvolvendo habilidade de marketing e realmente faz muita diferença de outros países pelo do Brasil mas aí o que falta é as vezes a força de vontade da pessoa e abrir a luz justamente muito obrigado já aí vocês dois aqui estarem abrindo o horizonte a mente das pessoas para essa questão de marketing esportivo tem um comentário aí no chat Samu temos uma presença ilustre de um conhecido que mora no Timor-Leste Otávio Lopes está falando aí no chá ele é surfista e ele está falando da beleza da possibilidade de vender a vela como o surf se vende muito bem como lifestyle a gente falou estava até lá naquele no word cloud e é interessante a gente traçar esse paralelo do surf com a vela que também é outro esporte que a gente tem tem muita coisa em comum um esporte com o irmão em vários aspectos e o surf hoje ele consegue ter uma liga profissional fortíssima embora seja uma categoria só Otávio me corrija bom tem longboard tem o pranchão talvez seja mais de uma mas a vela tem várias características tem várias categorias várias embarcações tem campeonatos mundiais diversos também eu acho que tem bastante paralelo e o surf vende muito essa imagem de lifestyle através dessa imagem de ser um esporte jovem entrou para a Olimpíada agora vai participar do Japão pela primeira vez e está crescendo especialmente agora que a gente tem brasileiros entrando aí na fila dos brasileiros campeões mundiais um abraço aí para o Otávio que está aí no Timor-Leste não sei nem que horas são aí no Timor 14 horas para frente sei lá boa perfeito Hugo então a gente infelizmente estamos chegando ao final da nossa live lembrando a todos que se inscreva no nosso canal do Youtube se compartilhe também essa informação com outros colaboradores que você conhece para que essa mentalidade mude no nosso esporte não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e no Instagram e aí nesses minutinhos finais temos mais 10 minutos normalmente a gente demora uma hora e meia nas nossas lives o que você Hugo Couto o que você Hugo Mosca deixaria de consideração final para a nossa comunidade de vela do Brasil em relação a marketing esportivo e o esporte da vela eu tenho eu tenho na verdade um pedido Samuco que eu gosto de fazer sempre que eu dou essas aulas unas isso não é uma aula isso aqui foi um bate-papo mas é algo que eu acho que pode ser muito proveitoso para todo mundo que está nos assistindo agora e vai ver o VT depois tire uma coisa uma coisa dessa palestra ou desse bate-papo que você achou interessante guarde essa coisa e lembre dela amanhã e na semana que vem como você pode melhorar como você pode trabalhar é um marketing esportivo através dessa uma coisa que a gente hoje em dia tem live atrás de live com a pandemia a gente acaba esquecendo muito do que é falado um bate-papo de uma hora e meia acaba se perdendo ao longo do tempo mas se você lembrar de uma coisa é mais fácil essa lembrança ser perene e você usar isso de forma útil no futuro então essa coisa pode ser os quatro P's de marketing eu estou trabalhando os quatro P's eu quero ser só um atleta da vela ou de qualquer outro esporte eu quero ser atleta olímpico eu quero montar uma escolinha de vela qual seu objetivo comece por aí e aí depois tente usar uma dessas coisas que a gente falou pode ser os quatro P's pode ser análise de sorte pode ser um pouquinho da inspiração dos Estados Unidos naquela apresentação de um jogo da primeira fase do ice hockey numa segunda-feira à noite olha o que os caras fazem na reentrada dos jogadores então tente pegar alguma coisa e fale o que eu posso fazer de novo naquilo que eu estou fazendo já hoje e de acordo com os meus objetivos essa fica a minha dica aqui para todo mundo pessoal perfeito lembrando dos festivais Hollywood que nem eu participei mas só da fama já fica aí vontade de participar de um no futuro pode ser um festival Cerebevela que a nossa ideia é fazer a nossa Copa Brasil um grande festival Hugo Mosca aí só finalizando sua palavra como é que as pessoas podem te achar você aí está na gestão administrativa da Cerebevela lembrando desse pequeno detalhe mas é muito importante se alguém tiver alguma dúvida essa pessoa tem como te acessar através da Cerebevela tem algum contato algum e-mail que as pessoas possam mandar uma pergunta uma questão para você sem dúvida tem todos os contatos todas as mídias sociais da Cerebevela acabam chegando a mim pode mandar por lá Facebook Instagram também ou meu próprio e-mail pessoal o Samuco escreve no chat aí para o pessoal hmbmosca arroba gbl ponto com ponto BR boa perfeito ou então pelo próprio e-mail da Cerebevela tem um e-mail genérico que chega na secretária ela divide para a gente é cbevela arroba cbevela ponto org ponto BR Hugo Conto muito obrigado pela sua participação considerações finais aí Hugin de você de toda a sua vivência o que você gostaria de deixar para a nossa comunidade náutica do Brasil em relação ao marketing esportivo e o esporte da vela eu acho que depois de todo esse bate-papo fica bem claro que a vela é um esporte que está rodeado de oportunidades e que está inserido ali numa posição muito favorável dentro do mundo de hoje a gente vive por exemplo um cenário de covid onde a vela saiu ali na liberdade fazendo diversas atividades a academia CB vela por exemplo e todas essas lives surgiram a partir disso a gente tem o aspecto da pessoa conseguir velejar em isolamento mas eu acho que para além da situação do hoje a vela também é um esporte do futuro tudo que a gente falou pela relação por exemplo com a natureza com a sustentabilidade eu vejo que a vela pode ser simbolicamente um modelo para a sociedade que a vela consegue ter uma relação muito positiva da natureza normalmente a gente vê as pessoas querendo extrair o máximo da natureza e acabando destruindo essa riqueza que a gente tem e a vela ao contrário ela tem uma relação do alto rendimento de extrair o máximo da natureza mas de coexistir com ela de entender de apreciar o que está acontecendo de tentar entender como ela se comporta mas ao mesmo tempo extrair ali o melhor que ela pode dar para a gente sem denegrir então acho que é um esporte que vai crescer cada vez mais um milhão de oportunidades e que reitero aí a questão que o Hugo Mosca falou de tentar extrair algo que pode ser usado a partir dessa palestra e já falando também sobre meus contatos eu coloquei no chat ali o meu e-mail e eu também como estou nas redes sociais da CB Vela se vocês entrarem em contato com qualquer canal oficial da CB Vela eu também vou ter o prazer aí de falar com vocês de responder qualquer dúvida muito obrigado pela participação de vocês dois muito obrigado comunidade náutica do Brasil por estar ao vivo com a gente aqui acompanhando todas as terças-feiras estamos concluindo agora a sequência de lives de agosto aqui de 2020 para deixar registrado porque vai ficar gravado logo logo vamos compartilhar com vocês né Alguinho o nosso calendário de lives de setembro fiquem atentos porque vão ser cinco lives temos cinco terças-feiras no mês aí de outubro a gente aí dando uma palhinha a gente vai ter o pessoal da ABK Associação Brasileira de Kitesurf falando sobre gestão de segurança clubes CBC então se você tem curiosidade para saber como é que você pode se associar com a Confederação Brasileira de Clubes vamos ter também lives sobre regras de regata aí para o ciclo 2021-2024 e muitas dicas sobre o programa Sail Wave que faz resultados de regata a gente já teve aí uma clínica específica para auxiliar de gerente de regata fique ligado nas nossas redes sociais YouTube Facebook Instagram e muito obrigado pessoal obrigado mais uma vez Hugo os dois Hugos né então Hugo Mosca Hugo Couto você aí que está nos assistindo fique com Deus bons ventos e até a próxima bons ventos pessoal tchau tchau